Música Mais aqui ó, floricultura aqui Música 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 Oi, bom dia. Beleza? Beleza pura. Música Música Olha o sorvete, olha o sorvete. O sorveteiro não tá aí, mas o sorvete tá. Olha ele ali, olha ele, olha ele lá. Música 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 Valeu, obrigado pela companhia. Música 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 bota água, bota para curtir, depois que curta eles vão bater com o pau, pá pá pá, tá no cacete nessas panelas, no barro, deixa curtindo vários dias viu, depois pisa com os pés, sobe em cima e fica pisando sapateando em cima e forma isso aqui, aí depois vão armando né, pega os bolos, vão separado daquele tamanho o bolo que ele pega já dá uma panela, aquele bolo, se for menor um pouquinho ele faz uma panela menor, se for maior eles vão fazer uma panela maior, um pote tem que ser maior, eles pegam aquele bolo né, bem decente vão trabalhando, alisando na mão, depois que seca passa um caco de telha para alisar ela todinha depois vai ao fogo né, quando seca tudo, vai ao fogo, aí eles pegam um pedaço de gesso né, e faz esse desenho na panela né, esse desenho, que é uma marca deles né, desde criança que eu entendo, eu conheço esse modelo eu morava lá perto né, lá do Pernambuco, mas quase pegado lá, eu conhecia muitos trabalhos passava lá na porta né, aí nesse tempo as pessoas não tinham alumínio, não tinha nada fazia, cozinhava tudo disso aqui, além de cozinhar né, tinha um fogãozinho ó, e as pessoas comprava porque era mais fácil de conduzir, levar de um canto para outro, essa tigelinha de torrar a massa de torrar o doicinho né, torrar a carne né, esses pratinhos, quem não podia comprar um prato de outro comprava esse prato aqui ó, certo que comia dele né, além dos brinquedos né, que eles criam né, faz também as miniaturas dos processos grandes né, aqui, esse potezinho aqui, que a pessoa tava coalhada tava leite nele ó, certo, ó, muitas coisas né, o pote, a jarra, o cantil né, que fazia também o pote menor, pra levar água pro roçado, isso era tudo, era disso aqui, aí hoje a fringuesia é menor, então só resta esse grupo familiar, só essa família, que hoje faz a louça, com esse modelo artesanal, com essa identidade deles, eu digo identidade, porque é um estilo marcante, é sempre esse estilo aqui, se você encontrar no outro canto, você vai ver que é um estilo diferente, certo, esse estilo aqui tá quase em extinção, tá certo, quase em extinção, aí eles ainda ficam vendendo, aqui, lá em São José do Egito né, tô divulgando eles lá também, se você passar por aqui, se puder comprar uma panela pra ajudar eles, tá certo, você compra pra que eles se mantenham, pra que essa, essa cultura não se acabe né, a cultura também é do povo, se o povo não contribui, ela se acaba, tá, legal, isso é nosso, eles só são os empreendedores, mas a cultura é nossa, eles são os arquistas, os arquistas né, mas a cultura é nossa, dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, foram criados comendo isso aqui, cozinhando isso aqui, tá certo, utilizando, isso era, isso era, o tecido que eles tinham em casa era de barra de louça, feito por essas pessoas, tá. E também esse estilo de vender no meio da rua, é um estilo deles né, é um estilo próprio, assim, pra botar a mercadoria no meio da rua, é um estilo dos antigos, que cultivavam, olha, a mercadoria no chão, tudo faz parte de uma cultura, das tradições né, ali você tá vendo mais um ali ó, o passeio foi ruim demais, vendedor de rede, a rede né, que sempre foi utilizada pelo sertanejo, né, pra descansar o meio dia, e a gente não tinha, no tempo da gente não tinha muita condição, a gente comprava a rede pra dormir, nelas né, cada menino tinha sua rede, já que cada um não podia ter sua cama né, só era um armador, e beleza. Então, esses comércios de, de ferramentas, olha, é assim, aquele, vários utensílios né, coloca no meio da rua, oi, tá certo, desse tipo de, de, de comércio, eles fazem um surtido, é uma bodega de, de, de artefatos né, tá, a redona, a balançar, rede bonita, olha, deixa eu tirar uma foto da rede aqui, olha, legal né, chapéuzão bonito ali, Eu brinquei com seu amor, fazendo tudo, magoei seu coração, hoje você não me quer, tenho direito e eu lhe dou a razão, olha elas, olha elas ali gente, não merece nesse mundo de perdão, Edivan, olha o couro, vem levar couro, hoje você leva, ei, olha elas ali, foi boa demais, eita, olha ali, olha aí, olha ela lá, olha ela, eita, 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 artista, 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 rapaz, rapaz, Tá bom, né? Tudo em paz, graças a Deus. É? É, ora não. Nós estamos pra isso. É bom que pene pra saber se arrepender Antes sua mão morrer por causa de ilusão Saber amar É cultivar uma paixão É como quem zela uma flor No inverno ou no verão Saber amar É cultivar uma paixão É como quem zela uma flor No inverno ou no verão Olha o boiador aí Eita, boiador Claro, meu filho Olha aí, olha aí Bom, gente, amiga Bom dia Do poeta Gilvaninho da boiador Hoje eu vim aqui a visitar a feira de Itapetim Aonde é uma feira boa Vem muita gente pra feira A terra dos poetas E é um prazer muito grande estar aqui hoje Mas a vida é minha Eita, vida de gado Ei, 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 ei Eu saí lá de Monteiro Eu saí bem cedinho Botei Deus no coração E eu peguei aquele caminho E vim cantar uma toada Não, ei, ei, ei Ô gente, amiga Aperta que o cinto é novo E a fivela é de aço Olha o tamanho Eita gota Voz afinada, viu Afinado Mas você é afinado Não, eu sou afinado Olha, eu já nasci afinado Hum Viu, graças a Deus Primeiramente eu agradeço a Deus Que é o pai da gente Bota Deus no coração E vamos mandar no trecho Que dá certo as coisas Sua voz é boa Só não peço o cabo a roubar e nem matar Agora vou dizer uma coisa Pedir um real, dois reais Cantando minhas toadas Eu peço em qualquer canto Ei, o senhor tem que ir aí ou não Me dê cinquenta contas Como é o seu nome? Não, como é o nome, senhor? Esse aqui é o Martinho É caba trabalhador Ele é filho de tapetinho Nasceu e se criou Só que a mão do bolso E pague o aboiador Ai, ai, ai A senhora que chegou Que é uma mulher guerreira Com a sombrinha de lado Gostando da brincadeira E hoje eu vim para tapetinho Para eu ganhar a minha feira Alineia Ei, meu velho, vai pra onde? Você é casado ou solteiro? Sim, dois meninos Vem de lá já Chegou meu rei Chegou de meu patrão Que aqui ele me escutou Mastigando que só a gota Uma carne ela arrumou Que ele beijou tanta esposa Que o pau da venta afinou E aí E aí Um e o outro Chegou eu Está todo mundo liso, gente Está todo mundo liso Todo mundo liso, viu? Ô cara, a senhora tem dinheiro ou não? Parece que a senhora está grávida É É conversa É Então... Cheguei aqui em tapetinho Está todo mundo liso E ninguém não tem dinheiro Calma, eu pego Pode ficar aí Já caiu dois reais E eu já estou de olho nele Me diga se o senhor virou aposente Se hoje tem seu dinheiro Eu gostei da brincadeira Ganhei o dinheiro do café Depois quando eu sair daqui Eu paro lá em São José Eu duvido gastar dinheiro Em pote de cabaré É bom danado Um abraço Deus abençoe Isso aqui é a alegria da gente É a poesia É a brincadeira Que Deus abençoe todos os meus amigos Das cavalgadas Das vaquejadas Das pegas de gato do mato Está aqui o Givanil da Boiador Quando Deus me der saúde Coragem Eu estou gritando no meio do mundo Não é não poeta? Só não quero ser um vagabundo Só não quero fumar droga E nem roubar ninguém Comado me der essa sombrinha É Eu vou cantar bem pouquinho Vamos bater um pouquinho com os pastéis Sim Sim Que falta Eu sinto de um bem Que falta Me faz um chão Do meu jeito assim Vem Marisa Me consola Não pego a esperança Vê você em braços de outro Gata Gata Não adianta mais Vou telefonar dizendo Estou quase morrendo de saudade de você O mundo inteiro que me ama Se é um novo amor da minha vida é você Esse amor que eu sonhei Esse amor que eu sonhei Não me esqueço Todo o amor deste mundo eu lhe entreguei A saudade é demais A saudade é demais O mundo inteiro que me ama Vivo pra você Vivo pra você Vivo pra você Já sonhei de tudo Já falei de tudo amor Ainda vou embora Esse lugar Esse lugar Se é o amor que eu sonhei Valeu Vai mandar pra quem? Oi Mandar um alô pra quem? Dá um alô pra Marbatista É? Tá certo? Nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Olha ela, olha ela É Não é tão jovem pra você me amar Meu amor Hein? Mas hoje não vai sair Não vai sair Sim Quero virar sua voz Já que eu não te vejo Não sai hoje Falou pra Marbatista Paulo Fernando Maiara Maraíza E Amélia Entendeu uma risadinha assim no final Bem grande Daquelas que conquistou Zé Hahahaha Olha lá Se Deus quiser Aqui o rapaz do Curo Do Curo e da Red agora Ó, querendo também comprar a rede Rede bonita ali A rede velha O meu foi fogo, foi com nós Tudo bom Ai, aqui, estou por aqui Foi, ficou boa Muito boa Olha a rede, a rede velha O meu foi fogo, foi com nós Dois pra lá e pra cá Faz a precata do Do Edivan Dois Dá mais dois Dá mais dois As vezes o cabelo que eu vejo tapete Quando ele levou couro É É porque ele gostou do couro A carteira aí de Nossa Senhora Aparecida Muito legal, viu Olha o seu Benedito aí Comprando um cinto Sinto muito, seu Benedito Apertar a cintura Só não pode dar a petrada mais Se não, sai o feijão, viu Olha Eu tenho esse aqui Salmi, né Olha lá Olha Olha aí Vamos embora Diretamente da piedade Piedade do ouro Agora Agora ele é bem macio Não vai matar o sono de nada Isso aqui é só Isso aqui é tudo Pega aqui Não vai matar o sono de nada Mas não vai matar o sono de nada Vamos passar aqui Vamos trabalhando Olha gente Se você não levou cor ainda Venha para cá que você leva A sandália é bem bonita aqui Malandra Aqui o letra Olha o letra aí Olha ele aí Olha o cara aí O homem Quer levar um couro? Olha gente Quem quiser levar couro A sandália é marinha bonita Ela andava com essa aqui Olha a de lampião E essa aqui é de lamparina Se você não quiser levar a de marinha bonita Leva a de lampião Se você não quiser levar a de lampião Leva a de marinha bonita Leva de antônio servinho E de lamparina Vai levar a de lampião? Não, eu vou levar nada agora Eu volto depois para a letra decidir Que é que ele vai levar Ele vai levar o couro hoje Vamos descendo aqui de mão A feira é lá, primo O que é que você está fazendo aí? Oxe Se ele trabalha na feira de fruta e verdura O que é que ele está fazendo aí? Aqui é a frilanche O açougue das carnes O mercado da carne continua aí Olha Aqui é a frilanche Aqui o titia O bar do titia Aqui é o lugar tradicional Das pessoas ficarem Tem essa sombrinha aqui Que o titia coloca Bom que sol Aqui é a solanche O tal Val O rei do baralho Ou o rei do balaio Isso é o rei do balaio Val Pimenta Dá uma entradinha aqui Para falar com ele Olha Solanche aí Queijo, doce, manteiga, nata Você encontra tudo por aqui Na solanche Olha As pessoas também vêm por aqui Se encontram Tomam um café Muito bom Olha o Nick Isso aqui detrás de mim Olha ele aí Olha ele Olha o homem Olha o homem É o Bega É o Begão Como é que vai o rei do balaio É É o Teixeirinho da Pertinense Só que aqui É o rei Do balaio Tem um vestido aí na ponta Da agulha da língua Eu bastei um Vai sair um Vai sair um Vamos lá Vicente Eu disse O meu revólver tem brilho Mas não causa desengano Nunca puxa esse seu gatilho Para matar um ser humano Porque a palavra paz Em própria boca Val Pimenta Eita Coisa boa Coisa boa Coisa boa Não é? Coisa boa Aqui O Mercadinho Bacurau Onde você economiza o halal Mercadinho Bacurau Amanhã eu vou Amanhã eu vou Para a festa do Bacurau Amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou Para a festa do Bacurau Amanhã eu vou Eita Era bom demais naquele tempo Da festa do Bacurau Olha aqui A promoção do Bacurau aí Bacurau calçados Qualquer peça 15 reais Na promoção Qualquer peça dessa 15 reais Olha só Para você Olha Maravilha Está certo? Olha Você escolhe 15 reais cada um Para seu menino Para você Para sua menina Você aqui escolhe 15 reais Qualquer produto Desse aqui Promoção Calçados Bacurau Onde você economiza O real É no mercado Bacurau Que você Economiza O seu real É assim Organização Betinho Bacurau E companhia Limitada Aê Betinho Coisa boa Oi Olha elas Olha elas Olha elas Olha elas Está feita com padalando Olha Quem está aí Na feira Gastando dinheiro A feira A feira é lá A feira é lá O que é que está fazendo aqui Está aqui Está dando Está em uma roda Oxê Lá rapaz O seu trabalho é lá O que é que eu vou comprar ainda Vou comprar ainda Não comprei ainda Diga onde é que está o carro É o carro está lá em cima Eu vou ver o que é que eu vou fazer hoje lá Eu não sei o que é que eu vou comprar ainda Nem sei a quantia Hoje eu estou Meio desnorteado Houve uma mudança lá em casa Eu estou vendo o que é que faço Não paguei o aluguel É para sair Eu estou para sair Sabe É Estou para sair Não paguei o aluguel Estou para sair Dois personagens aqui Meu primo Francisco Lá do posto do João E aqui do outro lado está Letra Letra é da mãe d'água É seu primo É primo mesmo É Hein Foi para ir chamar não Fui, segunda Oi Você não está lá segunda ainda não Ah Então não me vê não Como é que você me vê sem ir Aqui é o Deinho Deinho É da Constular Constular Olha Constular Constular Bel biju Bel biju Bel biju Eita É o Zé Mané Zé Mané Aí meu filho Só na boa Aí Tomando um cigarrinho Né É É É É É Aí alguém Eu pedi o resto Hã Eu pedi o resto para a Rófima Sabana ali Tomou um café Digo agora eu vou fazer um resto para você Sim, aí fez Sim, diga aí Ô Valo Ô Valo Eu estou doente Por isso eu digo a vocês Essa doença não tem cura Sei o que eu vou morrer Mas não tem o que fazer Entrega já do triste Ele é quem vai resolver Eita Fui para Val Pimenta O senhor fez Oi Bom, um verso Tratamento e doente Mas é o filho um verso É Mas Deus é quem sabe Deus é quem sabe Mas nós vamos viver muito ainda O senhor já tem quantos anos? 74 74, tá novo É, né O senhor ainda está trabalhando Eu gosto de trabalhar Gosto, né Eu conheço o senhor trabalhando Desde quando eu lhe conheci Hoje era para ter parado Todo mundo dando conceito Eu parava O senhor é aposentado Faz 15 anos Faz 15 anos Em dezembro Tem pensão? O senhor não tem pensão não, né? Eu me aposentei faz 15 anos Mas não recebe pensão também, não? Não Porque quando sua esposa faleceu Não tinha essa lei ainda Não, tem Minha esposa vive Mas o senhor não tinha outra Lá no passado, não Que morreu Ah Sua esposa nunca morreu, não Outra? Não Eu morreu Foi a mulher do Funal de Pedro Doisão Ah Funal da Rita Sim, é lá no passado Quando eu era criança É Eu para mim Que o senhor tinha ficado viúvo Não Faz muito tempo Só tinha eu E De homem Só tinha eu E o Meu irmão De homem Eu trabalhava lá no Champari Ah, era mesmo Era Quem era seu pai mesmo? Meu pai era o Mano da Rosalina Chamava com ele Nós somos da Paraíba, né? Sim, de qual cidade? Livramento Livramento, né? Família toda Ah Ah Quer dizer Ali na Vá Para agonizar É seu irmão Que mora lá É brejinho, hein? É brejinho Isso aí Para agonizar É perto de Santa Teresinha Ah Minha que mora lá Filho, a família dela Todinha lá Hum E o seu brilho meu Todinha o filho dela E tem uma coarição Lá da Gita Hum E o outro mora aqui E o senhor tem filhos? Eu Hum Tenho quatro Quatro Tem um homem E três mulheres Eles moram onde? Moram aqui Moram aqui, né? Agora o O filho meu está trabalhando Em Belo Horizonte Ele está para chegar aí Hum Agora todos casados É, como é o nome dele? É É É É É É É É Régio, né? É seu filho Arnaldo É É É uma coelha Régio Ó, seu É, outro Ó, é Adalberto aqui, ó Aí Aí o senhor Vem para morar aqui Quando? Faz mais de 60 anos Então eu moro aqui Ah, mais de 60, né? Eu vou documentar aqui Mas já veio para cá solteiro Ou já era casado? Não, era solteiro Vê o menino Ah Então vem era o menino 14 anos, né? Eu morava na Paraíba Livramento Saí de casa da casa do meu pai Para o Rio Grande do Norte Valeu Saí do Livramento Do sítio que nós trabalhávamos Lá no Morá O cara foi chamar a Mané Ferreira Lá no pé de livramento Hum Aí eu saí de lá Com a idade de 13 anos Fui embora para o Rio Grande do Norte Saí para o Rio Grande do Norte Saí para o meu pai E foi? Fastei 3 anos e 8 meses Seu pai não queria que o senhor saísse não, né? Hã? Seu pai não queria que o senhor saísse não? Eu fui lá comigo O padrão da gente queria dar nele, né? E meu pai nem sabia de nada Eu não contei nada E eu fiquei com desgosto Aí saí Aí saí fugir Fui lá Ele levava Tava eu e o primo meu Aí Aí nós era meio herdeiro Meu pai Irmão do final de Zé Rosalina Que era irmão do meu pai também Nós era Tava eu o primo meu Fiz do final de Zé Rosalina Do irmão do meu pai Primo que nós era Primo casal, sabe? Aí eu era dois doceiro A gente trabalhava com ele Nós era meio herdeiro dele também E o meu tio também era Aí eu tirei uma lancinha Eu me lembro de tudo Tirei uma lancinha Do meu tio Do irmão do meu pai Aí Aí quando Eu fui lá no sítio Mas o primo meu Quando eu cheguei lá Ao final de Zé Rosalina Foi mais eu Aí foi Aí ele tava lá Batendo Uns Uns Tornos Com uns cepos Deu tamanho assim Daquele tempo Ela é com uns cepos, né? Hã? Aí foi Ele disse Se o Zé você roubou O melancinha do roçado De Zé Rosalina Do irmão do meu pai Não sabia Aí ele disse Não, não roubei não Tirei o melancinha do roçado De outro tio Aí ele disse Eu vou dar uma sequência Pra você ir pra aqui Eu disse Você pode dar nele Aí meu primo disse Você pode dar nele Eu isso Não? Ele disse Você não vai dar nele não Porque ele tirou O melancinha do roçado Do meu pai Eu fiz já Lourinho Viu? Mas era bem ele Ele também Aí eu fui Aí ele disse Sabe, você pode dar nele hoje Hoje eu sou um menino Mas o menino Um dia é hoje Aí eu fiquei com o desgosto Não contei de nada Meu pai Aí meu pai Ia pra feira O levamento Na área Fazer eu Todo eu Aí quando por dia Cheguei Ele não saia pra Eu saia pra na hora Aí foi Eu que eu saia Olha José Bora Bora Vamos embora Que tá com cantidade Pra eu fazer a feira Eu disse Olha pai Meu pai Olha pai Eu não sei 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 Obrigado.